Legal, né? Excelente, lindo exemplo de casal, né? De família. Agora são 7 horas e 31 minutos. O MG Record, dessa segunda-feira, está chegando ao fim, claro. Você pode nos acompanhar diariamente, também pelas nossas redes sociais. E no YouTube, é só acessar o nosso canal, né? TV Leste MG. E aí você consegue assistir as reportagens exibidas aqui no MG Record e também no Balanço Geral, viu? Siga a gente também no Facebook, que é o Facebook barra TV Leste. Pelo site www.tvleste.com.br e ainda temos o nosso Instagram. É só procurar a gente lá, arroba TV Leste Off. Obrigado pela sua companhia, uma excelente noite pra você. Amanhã, meio-dia, tem Balanço Geral com Nicomédias Felício e toda a equipe do BG. 7h32. Tchau, fica com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.